O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O T Holly. Como ele falou. o Planck ele vai modelar o... como é que faz isso? Esse modelo. E chegando para a equação está errada. 美國 foi um H likes Ele, eu não ialikar no längro. e é muito consistente com o experimento, e aqui a gente vai ter uma curva de Planck, isso daqui seria, pela teoria de Reading Jeans, ele pode se ver aqui as frequências baixas, ele é bem aproximado, e essa linha pontilhada azul vai ser a precisão de Divina. Bem, e somando as contribuições das energias previstas pelo modelo de Boltzmann, para um corpo negro ideal, nós chegamos à lei de Stefan Boltzmann, aliás, desculpe, à distribuição de Planck. Somando as contribuições, chegamos à lei de Stefan Boltzmann, que diz que a potência por unidade diária da emissão de um corpo negro vai ser proporcional à quarta potência da temperatura absoluta desse corpo. Bem, o efeito ciber, ele ocorre devido à diferença de temperatura em uma placa metálica, no qual vai ocorrer um ciclo de elétron, e isso vai gerar uma diferença de potencial e tal. Isso é o princípio utilizado para a pilha de mol, a pilha termoelétrica de mol, que consiste de um disco ennegrecido, que ele absorve radiação, e ele é ligado a uma carcaça metálica, ou não, por 16 termopares. E isso a gente consegue, pela relação do efeito ciber, somando as contribuições da radiação e do fluxo de energia, chegar a essa equação que nós vamos utilizar para fazer nossas medições posteriormente. No caso, o V é a tensão do sinal, o K e o α são constantes, T é a temperatura do corpo que está emitindo, e T0 que é a temperatura do vinheta. Certo, eu vou descrever agora o nosso procedimento experimental. A gente usou um cubo de Leslie, uma pilha termoelétrica de mol, que ele acabou de descrever os fenômenos do efeito ciber, um termômetro, um body volt, variar a tensão para conectar em uma lâmpada, um milivoltímetro, conectores de fios, um ventilador e uma câmera revestida. A gente fez quatro coletas de dados, uma para cada face, que seria a polídea enegrecida branca e rugosa do cubo de Leslie, variando a temperatura de 10 em 10 graus. A gente minimizou a influência ambiente, tentando deixar a distância da termopilha até o cubo mais ou menos 6,2 cm. Então, com as relações específicas, a gente faria uma análise gráfica para tentar comprovar a gente de Stefan Bolt. Isso aqui é o nosso esquema, a gente tem um termômetro ligado aqui, uma lâmpada que vai aquecer o cubo de Leslie e a termopilha que vai produzir uma DDP que a gente mediu com um voltímetro. Isso aqui é uma foto da nossa montagem, um diagrama da termopilha. E aqui são os nossos resultados e discussões que o Matheus vai falar. Então, aqui a gente apresenta um gráfico que é em relação ao log da DDP medida na termopilha, que foi normalizado em 10 a menos 7, que é para dar um shift, colocar o nosso gráfico um pouco mais alto e não para valores negativos. E a gente tirou aqui um log do outro valor, daquela equação de DDP que é encontrada pela equação de Sibel. Como a gente pode ver, a linha para esses valores aqui, para a face preta, ela está mais superior, certo? Onde a gente tem que a face polida também é mais inferior, onde isso se relaciona, como a gente vai ver posteriormente, com a emissividade dessas faces. A gente tem aqui esse gráfico da face polida, que é a relação entre a voltagem, também logaritmo, da voltagem que não está aqui, mas é logaritmo, e logaritmo também de T⁴. Onde a gente se desconsiderou o T⁴ porque para valores maiores de temperatura, como esse gráfico foi feito para valores maiores de temperatura, o fator de T⁴ se torna inexpressível e funcionando pouco na nossa medida. Então a gente fez um gráfico só em relação a T⁴. Onde a gente pode ver aqui, que tirando o logaritmo daquela forma já aproximada com um gráfico tipo VKT⁴, a gente tem que o logaritmo vai dar uma equação da reta que tem um coeficiente linear que é igual ao expoente da nossa variável, que nesse quadro seria T⁴, então o nosso expoente seria 4. Mas o valor observado aqui é que o expoente é o valor da coeficiente angular um pouco maior do que 4, na verdade é 5,7 nesse caso. A gente tem aqui da face preta também, que é a relação log-log, e também a gente encontrou um valor por coeficiente angular também de 5,4, pouco maior do que o provisto de 4, também um pouco reto, mostrando também essa linearidade. A gente tem aqui agora o gráfico para a face branca também, e a gente tem a face rugosa também, como vocês podem ver, todos são uma linha reta, demonstrando que tem proximidade com um valor que essas grandes logaritmas são lineares. Então naquele caso é a base da relação da constante de Sibre. Nesse caso aqui, a gente já tem a relação entre os gráficos, na verdade, diretamente da voltagem com T⁴, já não é mais logaritmo. Então a gente tem que o coeficiente angular que já me dá a relação daquele K da equação deduzida para a voltagem e a temperatura quarta. Então calculando esse coeficiente angular aqui para os meus valores, eu tenho uma relação direta com a minha constante K e diretamente com a emissividade de cada corpo. Então calculando essa constante eu tenho uma relação de emissividade de cada corpo. Essa daqui é da face rugosa, certo? Cada um com essa emissividade. A gente tem aqui a face polida. Como a gente pode ver, a face polida tem um coeficiente angular bem menor do que, por exemplo, a face preta. Essa daqui é o gráfico da face branca. E aqui a gente tem a relação entre as emissividades, tirando a razão, ou seja, a razão entre os coeficientes angulares daquelas retas, no gráfico tensão por T⁴, onde a gente tem aqui que o coeficiente angular foi de 3 vezes 10 a menos 10, e a gente tem que ter robótica 0,3, colhida 0,03 e banca 0,7 em relação à emissividade da face preta. Certo, eu vou concluir rapidamente aqui. Isso aqui foi um gráfico teórico que a gente fez com a distribuição de Planck da densidade espectral. E os coeficientes, eles não obedecem à proposta. Por quê? No caso, nós tivemos vários erros experimentais. Por exemplo, pode ter algum defeito no termômetro, no jeito que a gente conectou o termômetro, dentro do cubo de Leslie. Além disso, a distância da termopídea para o cubo de Leslie poderia ser variada. Os instrumentos, exatamente o que eu comentei, podem ter um erro. Tem um erro do experimentador. Além disso, tem as variações de temperatura da sala, que foi a realidade do experimento. E da metodologia, que é o que eu comentei nessa distância. Que são nossas referências. E agradecemos a toda a equipe EFC, e em especial ao Guilherme, por ter sido nosso monitor nesse experimento. Obrigado. 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 Perguntas? Temos perguntas? Vocês disseram lá no gráfico do cálculo do coeficiente angular, que a face polida e a face escura, a face polida era menor. Por quê? A face polida, no caso, a definição, a gente pode relacionar com a definição do corpo negro, né? Ele vai absorver toda a radiação e também vai emitir ela. No caso, uma face polida, ela refletiria grande parte da radiação. Consequentemente, a emissão dela também seria menor. Isso em equilíbrio térmico, no caso. Nesse caso, como a constante K se relaciona diretamente com a emissividade, então, quanto menor a emissividade, menor também a constante K, que é dada pelo coeficiente angular dessa função. Além de Stefan Boltzmann, você pode colocar no gráfico lá que você tirou? Qual deles? Qual qualquer uma das faces? Ah, log log. Que deu o 5 lá, né? Tá, você... Deixa eu ver o que que você fez. Por quê? Você já está colocando o eixo da abscissa em T à quarta? Sim. Não. Log de T à quarta. Sim, log de T à quarta. Log de T à quarta. Log de T. É de T, né? Log de T. É log de T, tá. Ah, sim, sim. Tem que ser log de T, não T à quarta, né? Ah, tá. Eu fiquei confuso. Às vezes, eventualmente, até pensei que o eixo está vindo aí. É log de T, porque log log, aí o expoente cai. Sim, a gente conseguiria o expoente a partir daí. Pode, pode, pode. Ok. Então, uma curiosidade, mais ou menos. O Atom comentou que uma das fontes do sistema não dá certo é a variação de temperatura na sala. Eu não sei porquê, mas não acredito. Eu acho que é... Você pode me convencer que essa coisa é verdade? Eu acho que não. Sim, sim, sim. Eu acho que o eixo... Primeiramente. Sim. Qual a variação de temperatura que aconteceu na sala? Mínima. Mínima. Décimo de... Apertura de porta... Ah, certo. Não, claro. Mas isso é... A gente, a gente, a gente listou eles como um fonte geral de erros sistemáticos. Como fontes possíveis. A gente não... Aliás, não... As mais... Não diz que essa era o que a gente contribui. Não são as fontes mais influentes no sistema. Eu acho que a distância, por exemplo, da termofilha com o de Lesnar e um possível mau encaixe do termômetro são uma fonte geral muito maior. A gente não conseguiu eliminar esses erros sistemáticos porque a gente não tinha um sistema só para poder contar isso direto e ver se estava batendo. E o tempo não permitiu que a gente que fizesse. Pronto. Tudo bem. Agora, uma pergunta para o Matheus que fica mais tímido agora. O que eu queria saber. Usando a... Deixa eu formular a pergunta de uma forma que dá para entender. Você sabe me explicar, mas tem uma ideia de como, usando a teoria que vocês estudaram, a radiação de corpo negro, vocês podem usar essa teoria, a ferramenta teórica, para ter uma estimativa da temperatura das estrelas? Sim, com certeza. A gente usa a relação de corpo negro usando, na verdade, a versão já integrada para que é, no caso, a lei de Stefan Boltzmann, onde a gente multiplica pela área da estrela, onde a gente encontra a luminosidade da estrela e, através da luminosidade da estrela, a gente relaciona com a lei de Stefan Boltzmann, tendo o raio dessa estrela, a gente encontra a temperatura. Eu vou abrir aí, Stefan Boltzmann. Ah, bem lá no início. Isso aqui seria para o... Essa daqui já é da forma da relação específica para Stefan Boltzmann. Então, essa relação aqui, ela dá um fluxo, que é o watt por metro quadrado. Então, a gente multiplica pela área superficial da estrela, a gente tem a luminosidade. A área superficial da estrela, basicamente. Como assim? Como assim? Como se faz também de áreas dela? Ah, sim. A gente não mede a área superficial da estrela. A gente multiplica pela área, onde a área é dada por 4πr². A gente, na verdade, pode medir o raio dessa estrela. A gente pode fazer isso por interferometria também, de algumas estrelas. Então, a gente mede esse raio e a gente encontra a luminosidade. E a partir da luminosidade dessa estrela, que a gente pode medir também, nesse caso, que a gente chama mesmo de a luminosidade intrínseca da estrela. A gente pode colocar na fórmula, certo? 4πr², σt4. Então, a gente encontra a temperatura da estrela. Temperatura efetiva. É verdade. Legal. Uma luminosidade, uma luminosidade que observamos daqui da Terra, podemos relacionar a lei em... Não sei se não, fica claro. Como vocês mediram a temperatura para criar o espectro, ou o gráfico da lei de Stefan Boutler? Sim. Não, não. Aqueles dois... Deixa eu ver. Porque naquele gráfico lá, por exemplo, essa questão da... Só para fechar, né? A questão da temperatura da sala, se ela influenciaria, seria algo aleatório. Então, ela daria uma dispersão nos seus dados, mais do que influenciar a angulação da reta. Então, eu estou achando que vocês tiveram aí algum erro mais de calibração, que foi um erro para todos, né? Sim. Só moveu o seu gráfico um pouquinho para baixo do que para cima. Nesse caso, para cima também... Sim. Poderia ser que, por exemplo, o termômetro não está medindo exatamente a mesma temperatura do corpo. Porque ele estava lá, digamos assim, na mesma câmera que a lâmpada, certo? Se não tivesse próximo o suficiente, poderia estar detectando uma temperatura menor do que a realmente da face. Isso tinha que focar ali no... Sim, sim. Era um encaixe muito parecido. Por exemplo, também em relação à tensão que a gente media, o nosso meio voltímetro simplesmente corria. Então, a gente tinha que ficar um olhando quando ele chegou na temperatura, a gente marcava. Mas ele variava muito rápido. Quando terminava de marcar, já variou em 10. Então... Legal, né? Legal. Obrigado. Agradecer mais uma vez para o Grupo Novo. Aplausos. 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 Aplausos.